Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Bom, apareceu para mim no feed de notícias do YouTube um vídeo do Renato Feder, o secretário de educação do estado de São Paulo. Ele estava feliz e preocupado ao mesmo tempo. Estava feliz pela quantidade de inscritos, que foi o recorde. Sim, de fato foi um recorde. Nunca aconteceu no estado de São Paulo essa quantidade de inscritos para o concurso de professores. Ele no vídeo fala que foram mais de 200 mil inscritos e tudo mais, porque a meta era passar de 200 mil mesmo. Então, acredito que o governo está muito satisfeito de ter atingido essa meta, que foi de ter mais de 200 mil inscritos. Tanto é que prorrogaram a inscrição para ver se batia a meta. Então, era aquilo que a gente vinha comentando já aqui no canal, que eles prorrogaram o prazo de inscrição e a inscrição também baratinha, para ter o maior número possível de candidatos. Mais precisamente, ele falou, ah, mais de 200 mil, mais o site de concurso, JC Concurso, se não me engano, em parceria com a Vunesp, já fizeram esse levantamento e parece que são 289 mil inscritos. Gente, é muita coisa. É muita coisa, só que não tem tanto inscrito assim pelo tamanho do estado de São Paulo. Não é uma coisa que você tem que se preocupar. A concorrência não será tão grande assim quanto parece. Falando em números ainda, com 289 mil inscritos, a arrecadação foi de 11 milhões e meio para o estado de São Paulo, o que não cobriu o valor que foi pago para a Vunesp, mas recupera boa parte da grana e acredito que, de certa forma, o estado de São Paulo, o governo do estado de São Paulo está feliz por ter conseguido um número bom de inscrições. Então, falando um pouco da concorrência, eu fiz os cálculos, vai dar aí 19 por vaga, se você for levar em consideração 15 mil vagas para o estado inteiro. Claro que são cargos diferentes, alguns cargos vão ter mais concorrência que o outro. É o caso de educação física que vai ter. Você que é professor de educação física que está assistindo, o nosso cargo vai ser o que vai ter mais concorrência, já se prepara. Então, é o caso de educação física que vai ter mais concorrência e alguns cargos de educação especial. O do autismo, esse eu acho que vai ter bastante concorrência também, mais educação física e alguns cargos de educação especial. Os outros estão ali na média, alguns vão ter pouca concorrência, acredito que é o caso de matemática, por exemplo, não vai ter muita concorrência, já educação física vai ter mais. Não é um número de candidatos por vaga muito grande, se você for pensar em outros concursos, por exemplo, Santo André, 230 por vaga, Sobrado do Campo, 50 por vaga. Então, em proporção, não é um número grande de inscritos. Mas é bastante gente, bastante gente aí, 279 mil, mas não é um número que troca concorrência muito grande. Para dar uma concorrência grande com 15 mil em vagas, seria 500 mil inscritos. Aí sim daria uma concorrência grande. Mas 289 mil está na média, está na média. Então, aí depois de nove anos que teve concurso aqui no estado de São Paulo para professores e, de fato, teve um recorde de inscrições. Agora, não tem como falar que, para o concurso público, o Tarcísio é pior que o Dória. Por enquanto, está melhor, porque o Dória não lançou nem o edital do concurso, e o Tarcísio lançou. Então, a gente precisa reconhecer isso, que saiu o concurso público no governo de quem? O Tarcísio. Então, para o concurso público, Dória, o Tarcísio é melhor do que o Dória. E eu estava falando de que o Feder parecia feliz e preocupado. Preocupado por quê? Porque no momento que ele falou dos vídeos, ele mudou o semblante um pouco, parecia preocupado. Acredito que as pessoas não estão enviando o vídeo para a Unesp e já chegou o comunicado lá no governo. Então, ele está falando que, olha, tem até o dia 20 para você mandar o vídeo e tal. Então, eu vou aproveitar e falar para vocês. Tem até o dia 20 para mandar o vídeo. Dá um jeito de fazer, porque é eliminatório. Se você não lançar o vídeo, você não vai passar para a última fase do concurso, vai parar no meio do caminho. Talvez as pessoas que estão enviando são as que pretendem ficar como categoria O. Aí eu já não sei até que ponto isso pode atrapalhar ou não. Se eu fosse essas pessoas que têm contrato com o Estado de São Paulo, categoria O, eu mandaria o vídeo para desencarga de consciência. Agora, se eu fosse mesmo, eu, Rogério, trabalhando no Estado de São Paulo como temporário, eu não ia pensar em continuar o contrato temporário. Eu ia tentar passar no concurso para ser efetivo, já que já está lá no Estado mesmo. Mas, enfim, cada um pensa de uma maneira. Então, acredito que as pessoas estão enrolando para enviar o vídeo e brasileiro, a gente sabe, gosta de deixar tudo para a última hora. Por falar em vídeo, gente, eu estou assim. Amanhã, pretendo lançar amanhã um vídeo de como editar para mandar para o Estado de São Paulo. Como que você vai editar o vídeo. Então, a gente vai usar a ferramenta do Camtasia e Aldoaciri. E também uma de reduzir, se caso fica grande, a gente vai ter que reduzir aí. Também vou usar três ferramentas. Está dando um trabalho para fazer, gente, não é fácil. Está dando um trabalho. Então, eu estou fazendo assim o texto escrito, já tem mais de 700 palavras e não chegou nem na metade do negócio para você ver. Tem gente que fala que eu sou, que eu enrolo as pessoas, que eu sou uma fraude. Pois é, eu sou tão enrolado, tão fraude que me dou o trabalho de fazer um texto e um vídeo a respeito disso, gente. Não é fácil, mas a gente vai conseguir. Então, amanhã, provavelmente, tem um vídeo aí de edição, como é que você vai editar o vídeo. Porque qual que é a ideia? É você otimizar. Você tem que cortar o início e o fim. Não é cortar o vídeo no meio, fazer cortes. Não. Sempre tem aquela parte que você vai se apresentar, né? No começo, você acaba perdendo alguns segundos ali. Então, a ideia é cortar antes da sua fala. E cortar o final também, para ficar mais fluido o vídeo. E uma coisa importante. Neste vídeo de edição, vou explicar como que você vai unir o áudio com o vídeo e tudo mais. Mas, principalmente, a edição muito boa para reduzir o ruído. Então, eu vou explicar como que você vai reduzir o ruído e como vai salvar esse MP4. Assim, fazendo na prática, é tranquilo. Porque para escrever, isso tem muito print. Então, eu estou trabalhando com isso aí. Então, amanhã, dá uma olhada aqui no canal que vai ter esse vídeo aí de edição, tá bom? E é isso. Mais informações, a gente vai conversando aí durante o período deste concurso público. Te aguardo no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu!